Olá, pessoal! Estamos de volta e eu, sinceramente, não lembro o que eu estava fazendo. O que eu estava fazendo? Eu vim salvar aqui embaixo... Ah, é porque eu tenho que pegar os bichos lá em cima. Ok. Eu já destruí aqui, não? Eu destruí aqui... Eu acho que eu não cheguei a entrar direito. Olha, eu entrei em cima. Não é aqui ainda. Eu tenho que passar... Ah, eu tenho que voltar! Lembrei! Nossa Senhora! Vamos voltar lá para cima. Eu tenho que subir de novo para pegar o resto do pessoal. Consegui 100. Eu tenho que conseguir 100 pessoas. Eu tenho que conseguir os 100 amiguinhos para eu poder cair na porrada com os 100 amiguinhos depois. Vamos lá! 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 Nem um pouco. Porque eu parei em um dia só. Não foi o suficiente. Eu esqueci tudo que eu tava fazendo. Meu Deus, gente. Que credo. Que horror. Pronto. Isso aqui. Agora sim. Vamos lá. Awww. Awww. Ih, vai passar mal Ele vai passar mal Nossa, foram 90 Agora tem 101 Darmathus Ah tá Isso aqui Então agora vamos comer 101 Darmathus E sair na parrada com outro bicho Os bichos tudo ainda ainda E eu fazendo isso aqui Vamos lá Uhul Eu poderia cair direto Eu poderia cair direto Mas esses bichos Eles são burros, eles não pulam Eles tem que ser empurrados Então se eu caísse direto Eles iam ficar lá presos Tá Ó, fica todo mundo aí Que agora eu vou Forrar todo mundo Muito big brain Não, não, não Tem que pegar o Puniorb Pronto, agora me sigam Vamos lá Vamos lá Agora nós vamos Eu já matei as 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 aranhas As aranhas é tudo Tudo aranha Me sigam, me sigam, me sigam Me sigam, me sigam Me sigam Deixa porque Vaiéral Você quer uma parrada ex-molco Agora vem todo mundo para cá Vamos embora Sem eu caís Porque o chico Vocês ficam parados Agora como eu pego aquilo ali Aquele ali Eu poderia tentar Sabia Mas só pra eu não me estressar O quê? Quase que eu aperto a tira-print de novo Aumenta a defesa por um Aumenta a defesa por um Se eu acertar uma defesa perfeita Como é a menina Bora, bora, bora Vamos cair na porrada Vem Bate, bata, bata Bata Olha o outro vindo, só agora Bora Consegui Tum 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 Aeeeee Toma isso, seus otário Inimigo Já desaprendi a jogar Ah, Tio Stylish Viu? Esqueci já como que se joga Muito bom Perdi outro Stylish Perdi outro Stylish Vanguard Pelo menos Eu perdi outro Stylish Ok, ótimo Eu não posso usar o Body Slam Senão não vai Vai se defendendo aí Eu apertei, cara Eu não sei se a minha placa de captura Tá muito atrasada Mas eu não tô acertando Quase nada Isso aqui Vamos ver, vamos ver se tem alguma coisa aqui pra baixo Não 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 foi graças a deus Mas eu tô com 77 Tá bom Oh meu Deus, tá ruim a situação pra mim hoje, hein? Tá ruim a situação pra mim hoje, hein? Jesus Cristo Eu disse que ia perratar essas coisas Onde vai que ele ficou escandido? Além? Não O pepe armário é complicado nesse sentido Eles brincam muito com perspectiva Tem que ter sempre um aqui Ótimo É exatamente o que eu tenho Não Não E agora ele falou Ridículo. Pega para não esquecer. Isso aqui, cara. Isso aqui eu fiquei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Minha noção 3D indo para o buraco. Meu Deus. Ai. Obrigado. Eu acho muito interessante como o Shime Sprite, ele é do... Sunshine, né? Ai, droga. Tem mais coisa. Mas aquele ali eu vou ter que pegar com o meu amiguinho. Vamos lá. Pra cá. Isso aqui tem que pegar com o... Com o tio. Boa. Charging back? Que? Eu posso dar charge? É isso? Charging. Quando eu tenho charge por 1 Fp? Charging select. Ah tá. Eu posso... Ah tá. Botar pra ele segurar o ataque. Acho que Mario é o mais versátil, né? Ele pode usar tanto o... O Hammer quanto o Pull. Então acho que não vale a pena não. O que eu posso fazer... É salvar um pouco. Então primeiro vai pra vida. Depois vou salvar. Porque eu já fiz muita coisa. Pronto. E assim... Vocês devem estar se perguntando... É... Cara... Sempre salve tudo. Sempre salve. Mesmo que seja num... Num videogame específico. As chances de... Travar e você perder. Tem muita gente que tem o save corrompido. É uma confusão. Então assim... Regra número 1 de RPG. Sempre salve toda oportunidade que você tiver. É... Cagou. Salva. Cagou. Salva. Sempre salve tudo. Salve tudo. Ahn... Me deixa. Era pra cá que a gente tinha que vir, mas agora... Agora eu vou conseguir liberar eles daqui por dentro, quer ver? Vamos lá. Dá licença. Sai! Pronto. Bom... Tá, ok. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. 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 Tem todo mundo comigo. Isso! Inimigo! Toma! Conseguiu, Stylish! Meu Deus! Meu Deus! Ah, o meu jump! Ah, meu Deus! É muito melhorado! Muito bom! Eu já estou de porcaria numa. Vamos tentar isso aqui. Ah... Ah... Sacanagem. Droga! Toma! Conseguiu! Conseguiu, guarde. Problema. Oi! Tô dando 4 danos agora. Isso aqui pra não gastar FP. É muito bem. Tive 2 de volta. Tem 2 enganação. Tem 2 enganação. 2 em cima. 2 em cima. Vamos lá! Eu não lembro! Eu não lembro! Eu não lembro quem está aí. O que é isso? Eu não lembro quem está aqui. É muito bem. Deixa eu ver se eu vou precisar jogá-los aqui por cima... Não. Oh meu Deus! Levei dano de graça! Dano de graça, rapaz! Mas que coisa! Já foi! Vamos ver se vai... Foi! Não, 4 de dano está acabando! Pronto. Não foi suficiente. Ai, eu ia falar que era no CD. Não criou um negócio. Eu esqueci o nome, meu Deus do céu. Escudo. E aí... E aí... Tá, 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 tá! Dá para a gente ir lá para baixo? Dá O que é isso Jesus Cristo Eita, tá, tá Eu acho que eu já entendi Tá bom Apesar daqui Eu não consigo acertar ele não Ninguém consegue passar para lá Eu não consigo acertar ele não Ah, ok, já entendi Eu não consigo acertar ele não Eu não consigo acertar ele não Ok Pipipipipipipopopopo Vamos descer Vem, vem, vem Oh, meu Deus Vocês, esperem aí Eu quero pegar essa aqui Já peguei, agora vamos Vambora Vambora 31 Agora, por que? Não tem um chapo Não tem um Ih, desceu Ih, desceu Eita, rapaz, olha Tem heal e save Vai chefe Vamos lá Vamos lá Acho que eu ponho o safe nessa gravação mesmo Vamos lá 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 Vamos no chefe nessa mesma Vamos lá 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 cara ai fica dormindo cara porra Eu não me lembro dessa parte. Eu vou ter que matar os inimigos o mais rápido possível. Eu vou ter que matar os inimigos o mais rápido possível. Eu vou ter que matar os inimigos. Eu vou ter que matar os inimigos o mais rápido possível. Eu vou ter que matar os inimigos. Eu vou ter que matar os inimigos o mais rápido possível. Eu vou ter que matar os inimigos o mais rápido possível. Eu vou ter que matar os inimigos o mais rápido possível. Meu Deus, eu não lembro para que lado que é para ir. Não, 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 não. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Não é para cá, não é para cá. É para descer. Vamos descer. Vamos descer. Não. Onde é que é para ir? Para cá? Para cá. Ok. Ah, tá bom. Perdi tempo à toa. Parou. Agora vai vir um robô. Ele lembra muito do Dr. Botnik. Vamos lá. Agora vamos de novo. Vamos ver como vai ficar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. eu tô falando um membro será que se por ele ser papel eu posso fazer ele e voar ai tadinho Mario é que eu não lembro a real é não vai fazer voar isso tá pra lá se não tacar fogo em você não tem como tacar fogo olha deu três roda roda lembra real vamos trocar pra gumbel roda 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 Toma! Eu jurava que tinha alguma coisa contra ele que eu pudesse usar, mas eu não lembro, mas não pode, não tem. Não, eu não lembro. Ok Põe uma, vai a outra agora Foi Agora com raivinha vai ficar pulando Droga Tiremos um de dano o tempo todo, por que? Um Uh Ah 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 Ok Aqui Ótimo Apertei Ai droga sempre tem um ali o último Três Isso, me deem mais poder Oh meu Deus, droga Já usei Eu não consegui nem ver como é que tá, eu usei o teto mas eu não... Ah, dois, faltam só dois Só dois de dano, dois de dano Ah Vai Oi Ué Clear bonus Como assim? O 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